É, mano, Bostelli é sábio, já vai ficar bom, macho. Olha o gol, olha o gol. Gol, é dele, 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 sempre ele pedindo churrasco de cavalo. Bate no canto do goleirão, igual na 3x0, mas no time do cabeça de rolou em cima do time do Binho. Fez, Joy, bate. Bola corre muito, vai ficando lá nos braços do goleirão, ele nada, a bola vai saindo, é escanteio. É escanteio, mas no time do Binho, cabeça de jaca, bate no primeiro pau, tira, Denílson, Hamilton. Tem espaço, pode bater no gol, dominou, vai jogar a bola na área, bate no segundo pau, neblina, sobe de cabeça, defende o Rinaldo. Rinaldo tem pressa, joga aqui na frente, sobe. Dedan, cabeça de rolou, tocou, o Gotenks na fusão errada, tabela, tabela errada, o Gotenks na fusão errada. Rolho de vidro, sobe de cabeça, cu. Vá, vá. É da Zói, puxou, dribla muito, tocou para trás. Que pancada da fera, Joy. Gol, foi, foi, foi ele, Joy. O craque de camisa número 24. Hamilton, senta o pé na branqueta, ela vai morrer no fundo do gol do goleiro, Rinaldo Lai, vai mais boa, a bola explode na cabeça do Fezes. Neblina, Hamilton, Hamilton quer irmão, Hamilton quer irmão da lenda, Hamilton quer irmão da lenda, irmão do cu, irmão do neblina, tudo da mesma família, filho do Mohamed Awari. Dedan, tome de olé, sobe o olho da barbe, cabeça de rolou, bate, é o Iguana defende. Vamos lá, nós vamos para o Evane Kule, lá do Rio de Janeiro, ele que é conhecido como Deputado Caveirinha, patrocinador da TVC Futuro, é o Deputado Caveirinha. Vamos lá, nós vamos para o Exército de Crateus, o 40Bi, Iago Melo, o Araújo, fã do Bill, o Francisco das Ovelhas, também fã do Bill. Sobe em pedido, churrasco de gato, vem jogando muito, a bola aqui na frente, olho da barbe, domina. Aí, lá do outro lado com o Bill, chegou Fezes, bateu, Dandan, Gonzalez, a bola cai no pé de Quintene, vira no pé do Bill. Bill toca mais atrás para o Hamilton, o Hamilton bate cruzando a bola, vai correndo muito, vai saindo ali na frente. É bola para o time do, do cu. O time do cu segue vencendo por 3x1, aqui na tela da TVC Futuro, Macarrão, bate na entrada da área, sobe Vavá. Mirão. Mirão engana ali o cu. Denilson, roubou. Fez a proteção ali, guarda, deixa eu conseguir. Mirão, tem espaço, batalha ali na frente, Joy. Chega ali o olho de vidro. Olho de vidro, bate ali, chuta só grama. Hamilton. Mirão. Sobe o pezão. Joy. Dan, dan. Denan, solta ali do outro lado com a máquina Gonzalez. Chega com ali na marcação da lenda. Gonzalez sempre com aquele seu short da magia. Bola vai saindo, bola ali para o time do Bill. Sobe o olho de vidro. Hamilton. Puxou. Fezes e placas na marcação. Falta ali para o escanteio. Morra a melhoriga toda a experiência, bota, bota para fora. Olha a mulher do Bill. Bill. Sobe velho minoso, bota, bota para fora. Boa noite, bota, 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 b